Sabes tudo Senhor, sabes que eu gosto muito do Senhor, que eu larguei tudo para seguir o Senhor, e que hoje eu quero continuar seguindo, Senhor, porque hoje Senhor, mais uma vez, eu lhe entrego o meu coração, ferido e machucado, para ser restaurado Senhor, reabastecido na sua graça, reabastecido na sua misericórdia, Senhor, põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e ore por ela um pouquinho, seja João para esse irmão, do mesmo jeito que João falou para Pedro, é o Senhor, reze por esse irmão para que ele se encontre com o Senhor, no final dessa tarde, no início da noite de hoje, Senhor, venha na praia da vida desse meu irmão, irmão dessa minha irmã, toque Senhor o seu coração, com a sua infinita misericórdia, esse meu irmão, essa minha irmã que tem coração ferido e machucado Senhor, coração ferido e machucado pelo desamor, pela tristeza, pela angústia, pela mentira, pela mágoa, pelo ressentimento, pelo ódio, pelas impurezas Senhor, toque Senhor nesse meu irmão, nessa minha irmã, amargurado, entristecido Senhor, com essa dor tão terrível, no coração, na alma e no corpo, acenda hoje Senhor, essa fogueira, esse sírio pascal que está aceso aqui Senhor, nós sabemos que a tua presença que está aqui, na fogueira da sua misericórdia, queima hoje Senhor, nossos vícios, joga fora hoje para o Senhor, os seus vícios, que precisam ser queimados, na fogueira da misericórdia, joga hoje na fogueira da misericórdia, os seus pecados, a sua doença, a sua tristeza, queima hoje essa tristeza, peça, o Senhor queima a tristeza no coração desse meu irmão, queima esse desânimo, queima essa angústia,